E aí pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, como se falava no passado, no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça, voar mais um campeão de audiência. Agora, isso entrava nos selos das atrações televisivas que eram censuradas na época dos anos 60, 70 até 1985, vai, quando tivemos a Nova República. Então está no ar mais um TBT, o nosso quadro que sempre traz um fato marcante e histórico da história do esporte motor em duas ou quatro rodas no Brasil e no mundo. Antes de a gente entrar num assunto que diz respeito ao GP do Canadá, desse final de semana da Fórmula 1, dê o seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo inédito, inscreva-se no canal, escreveu outra parada, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e faça parte do clube de membros do Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Por falar em escrever, o livro que eu escrevi, Le Mans e suas histórias, está ainda à venda, acabou a pré-venda, mas o livro ainda está sendo vendido, sem os mimos prometidos pela Gulliver Editora, vocês podem adquirir e se você for de São Paulo, já fica o convite em 10 de agosto, a partir das 18 horas, rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 Vila Mariana, você tem um encontro comigo na esquina do Meninão, bora lá, brota lá no Meninão, toma um chope duplo ou um drink duplo, porque tem essa historinha aí também, hein, galera? Tem esse negócio. É a duas quadras do metrô, ou seja, se você quiser, vai e volte de Uber para casa ou de metrô, pode beber o seu chope à vontade, o seu drink à vontade, mas prestigie a noite de autógrafos de Le Mans e suas histórias que vai acontecer no Meninão, teremos outros eventos ainda a se programar para a gente bombar esse lançamento da Gulliver Editora. Muito bem, GP do Canadá, nesse fim de semana, no circuito Gilles Villeneuve e Montreal, e óbvio, seria lugar comum falar do próprio Villeneuve, que venceu a prova lá em 78, aliás, foi a primeira vitória dele na Fórmula 1, e a gente faz isso uma passã, ou a lendária corrida dele em 81, onde ele terminou com um carro sem sustentação aerodinâmica na dianteira. Poderíamos falar, como já falamos do canal, e claro, foi data redonda na época, da morte do Ricardo Paletti, do Piquet, com os pés cozinhados, isso é uma boa história, hein? Isso é uma boa história, rende um bom TBT futuramente. Mas, achei pertinente falar de um piloto que foi citado por mim na transmissão das 24 horas do Le Mans, porque me perguntaram quem tinha mais paralelo de azar na Ferrari com o Chris Zaymon. Aliás, o Chris Zaymon, acho que paralelo no próprio automobilismo. O cara, bom, o Chris Zaymon era competentíssimo, rápido, veloz, mas tomava as decisões erradas nas horas mais impróprias. Saía das equipes quando elas se acertavam. Foi assim com a própria Ferrari na Fórmula 1. Ele recusou uma oferta da Brabham para 74, para ser construtor. Saiu da Marte, brigado, no fim de 70. E em 73, ele poderia ter sido o substituto do Patrick Depayé para Thirio em 74, e não foi. Enfim. O Chris Zaymon teve uma carreira repleta desses percalços. Ganhou corridas não oficiais de Fórmula 1. Fez pole, liderou, mas não ganhou. Corrida oficial, zero, na carreira do piloto neozelandês, Boto, em 2016. E aí perguntaram na transmissão de Le Mans, quem teria mais parâmetro com o Eamon em termos de azar? O Charles Leclerc? Charles Leclerc tem cinco vitórias na Fórmula 1. Eu diria que não. Charles Leclerc é um piloto ok, talvez superestimado. No meu conceito, acho que dificilmente vai ser campeão mundial de Fórmula 1. Dificilmente. Mas houve um piloto nos anos 80 e 90, em quem muitos de nós, inclusive eu, depositamos esperanças e esse piloto não correspondeu. Em termos de falta de sorte, talvez eu compare esse nome ao de Chris Zaymon. Eu falo de Jean Leclerc, Jean Leclerc, um filho de um apaixonado por carros, nascido em Vaucruz, na região de Avignon, em 64, meio siciliano, meio francês, né? Ele era Giovanni Roberto Leclerc. O nome de batismo do Jean Leclerc é Giovanni Roberto. Claro, trocaram para Jean por causa da cidadania francesa. E ele teve uma carreira profícua, começando nos Jalis, depois nas Fórmulas, para chegar à Fórmula 3000 e ser campeão em 89. E nesse mesmo ano, o Alesi, levado pelo Eddie Jordan, pressionado pelos dólares da Air Jota Reynolds, RJ Reynolds, atirra ou troca o Mikel Alboreto, que era um piloto Malboro, pelos de Alesi. E o Alesi é a imediata revelação de 89, com meia temporada, trucida ao Jonathan Palmer, que acaba a carreira de piloto na Fórmula 1, aliás, acaba com a própria carreira, que ele depois vira test-driver da McLaren, não guia para mais equipe nenhuma. E o Alesi se firma como o novo Prost. Assim como os brasileiros fizeram com todos os pilotos que sucederam o Ayrton, chamá-los de o novo Senna, a imprensa francesa fez o mesmo em relação ao Alesi. E aí ele é a revelação em 89, estrondo em 90 com dois pódios, com um carro tecnicamente inferior, que era a Tyrrell 019, mas com a engenhosa solução do bico barbatana, o bico alto, né? E em 91, depois de um embrólio de partidores, ele tinha três contratos, três acordos. Ele tinha um para a Tyrrell para pilotar mais um ano. Assinou um pré-contrato com a Williams, que queria Senna e Alesi como dupla. Só que o Senna engambelou o Franco Williams. E aí, de repente, o Alesi desanimou. E o Piquet interveio e falou, olha, vai onde seu coração achar que seu coração aponta a melhor decisão. E o Alesi resolveu assinar com a Ferrari, porque ele tinha também uma oferta da Ferrari. Ele tinha um pré-contrato com a Ferrari e o Piquet, conversando, aconselhou o Alesi a guiar para a Ferrari. E talvez não tenha sido a melhor das decisões para o Alesi. Por quê? Apesar de tudo, a Williams pega o Manson, que se demitiu de Maranello no meio do campeonato. A Williams pagou a multa. A Ferrari, na verdade, pagou a multa. E, em compensação, deu uma Ferrari para ficar no Museu da Williams em Grove. Esse carro está lá, no Museu da Williams. E o Alesi, por aquela coisa de ser ítalo-francês, de usar um capacete igual ao do LD Angelis, os tifosos se identificaram com ele, porque ele era mais core do que o coração francês mesmo podia supor. E aí as prestações do Alesi são muito irregulares em todos os cinco anos dele de Ferrari. Ele estreia em 91, ainda consegue algumas proezas, liderar corridas e tudo mais. Alguns bons resultados quando a Ferrari 642, que era a chamada campeã mundial de teste de inverno, fracassa na mão dele do Prost. Como o 643, o carro convertido, com uma nova aerodinâmica, melhora, mas não muito. O Alesi, na Bélgica, faz uma corrida fabulosa, mas quebra. Em 92, ele é tragado pela total falta de confiabilidade e competitividade de um carro com fundo duplo, que é repaginado para 93 e era um pavor, porque era a mesma base, só que modificado pelo John Barnard, numa Ferrari já chefiada por Jean Todd, que fora tirado da Peugeot para tentar reconduzir a Ferrari aos dias de glória. E já durava quase 20 anos sem campeonato, desde Schecter, campeão de pilotos em 79, e a Ferrari não vencia um mundial de construtores desde 83, com René Arnoux e Patrick També. E aí o Alesi, com o Berger, fazem e tentam recuperar a equipe, mas aí os resultados não vêm. E quando vem, quem ganha o Berger, como aconteceu em Jochenheim em 94. E foi o último ano do regulamento com 3,5 litros de capacidade cúbica dos motores, e a Ferrari era uma das únicas, se não a única, que ainda apostava nos motores de múltiplos cilindros, de 12 cilindros para cima, na verdade os de 16 já não existiam mais, mas motores com conceito V12 só a Ferrari apostava. E era aquela usina de força. E em 95, o Alesi vai para o campeonato, depositando todas as suas fichas, na esperança de que, com a nova versão 312, o carro seria competitivo. A Ferrari de 1995. E aí os resultados vão rareando, até que chega 11 de junho de 95. Nesse dia, Alesi completava 31 anos de idade. E contava já 67 corridas disputadas por Maranello, sem ter ganho uma prova sequer. Então a cobrança era muito grande, ou 67 da carreira. Não estou bem certo se era isso, uma coisa ou outra. Mas o número é 67. Ele já contabilizava esse jejum. E claro, cobranças enormes. E Alesi senta no carro para disputar aquela corrida do campeonato. Que fora a primeira com 24 carros, depois que a Sintec saiu da categoria. O grid foi reduzido a 12 escuderias e ficaria assim até o fim do campeonato de 96. 95, perdão. E era uma época de domínio amplo dos motores Renault. A Benetton, que conseguira esses propulsores tirados da Ligier, tinha a Michael Schumacher, campeão mundial, em título. E a Williams, que se refizera do trauma da morte de Senna em 94, tinha o melhor carro da Fórmula 1. O Williams FW 17, de 95, era mais carro que a Benetton. Damon Hill e David Coulter só não eram tão melhores que o Schumacher. E além de tudo, a Williams enfrentou problemas com a falta de confiabilidade do carro e os inúmeros erros do Hill e do Coulter. Que prejudicaram e minaram a performance da equipe. Uma amostra disso. O Coulter é demitido no fim do campeonato. É só uma amostra. Ganha em Portugal, mas é mandado embora. E o Damon Hill não pode contra o Schumacher. Comete uma série de erros. Bate os dois em Silverstone. Corridas seguintes após essa do Canadá. Mas enfim. E em Montreal, o Hill quebrou. O Hill acabou desistindo no GP do Canadá. Que o Schumacher dominava de baseada. Mas de baseada. O Berger também teve problemas com a sua Ferrari. E em dado momento da disputa, era Schumacher em primeiro e Alessia em segundo. E aí, vocês sabem, aquela hora que o piloto acha assim, Pô, dessa vez não vai dar pra mim. Não vai sobrar nada. Vai ser mais uma corrida sem sorte e tudo mais. Blá, blá, blá. Só que não. A Benetton do Schumacher era um portento de performance. Tanto que o alemão ganha fácil o campeonato. A Benetton vence o título mundial de construtores pela única vez na sua trajetória. Porque a combinação era perfeita. Dom Corleone, Schumacher, Rory Birne. Juan Villadoprá como chefe de mecânico. Chappet Simons. Ross Brown. A estrutura da equipe era fantástica. Todo mundo ali, exceto o Schumacher e o Briatore, se conhecendo o tempo da Toleman. A Benetton herda a Toleman. O Ross Brown saiu da Errols e foi pra Benetton. Mas o Rory Birne era da equipe desde o começo. Então, estabeleceu-se um padrão. Então, o próprio Birne, inclusive, aperfeiçoa o conceito do carro com bico alto, da categoria. E o Schumacher aproveita que a máquina que no ano anterior corria com o Autoford e Cosworth e em 94 estava de... em 95 estava de Renault. Era a combinação perfeita. É pro bicampeonato que o Schumacher, como disse, conquistaria com grande tranquilidade. Duas etapas antes do fim da temporada. E aí, a Benetton tem um problema eletrônico, cara. O Schumacher perde tempo, minutos, uma volta. Perde uma volta na corrida. E aí, a liderança cai no colo do Jean Lezy. Detalhes. Além de ser o aniversário de 31 anos da Lezy, a última vez que isso aconteceu, uma Ferrari ganhou com o número 27. Se não me engano, foi a última vez que isso aconteceu. Ferrari com o número 27 ganhou uma corrida. E ganha. Exatamente na pista que tinha o nome do grande ídolo da Ferrari, de um dos maiores ídolos do automobilismo moderno, do grande nome do Canadá, do cara que tinha vencido em 78 na sua primeira vitória da carreira e era o nome do autódromo, o nome do circuito de Montreal. Circuit Gilles Villeneuve, em Quebec. Vocês queriam o quê? E, é claro, o Alesi não podia crer na sorte que lhe sorriu depois de tanto tempo, depois de tanto lutar, depois de dezenas de insucessos ao volante da Tiro e da própria Ferrari até aquela data. E, numa combinação improvável de fatores, o Alesi vence sua primeira corrida na Fórmula 1 e se emociona profundamente, claro, quem não se emocionaria? E Rubens Barrichello e Edir Weine, numa insuspeita boa performance da Jordan, coadjuvam esse pódio e essa vitória que foi, eu diria que, celebrada por toda a gente. Porque o Alesi, sobretudo, era a encarnação daquele piloto boa agente que todo mundo queria ver ganhar a corrida. Então, a partir do momento que o Alesi vence, a pergunta é quantas mais o Alesi vai ganhar? E ele não correspondeu. No meio do campeonato ele soube que a Ferrari contratara o Schumacher. E, numa das corridas, ele subverte uma ordem do Jantov de não dar a passagem para o Berger, que também seria demitido, para dar lugar ao Irvine. O Berger foi despedido depois do Alesi. E o desapontamento do Alesi é saber que é o Schumacher quem vai ocupar o lugar dele. E, assim, a segunda corrida que o Alesi tem oportunidade de ganhar naquela temporada é o GP da Europa no Nubu Grim. e o Alesi guia como um mestre numa pista úmida escorregadia de pneu slick e vem de caríssima a derrota ao Schumacher. Eu vi essa corrida e, para mim, é a maior atuação do Alesi na Fórmula 1. É a melhor corrida dele. Mas, em contrapartida, é a melhor corrida do Schumacher como piloto da Benetton. Talvez a maior vitória do alemão defendendo a equipe das cores unidas. Mola que qualquer uma. e é um pega que faz o circuito um rádio em uníssono ao final quando ele vence com apenas dois segundos de vantagem. Foi uma derrota duríssima para o Jalezi. Ironia do destino. O Alesi vai para Benetton no lugar do Schumacher e, por lá, permanece por 33 GP's. E, claro, ele sucumbe às monstruosas pressões do Flávio Briatore que queria porque queria ver o Alesi ganhar. E, claro, o Alesi não venceu. Quem vence com a Benetton é o Berger que se recuperava em 97 de uma sinusite crônica que ele tirou de duas etapas naquele campeonato. Quer dizer, o Berger não fez a temporada inteira e ganhou corrida. O Alesi não. O Alesi batia na trave, batia na trave, batia na trave. Nada. Ninguém entendeu como é que em 33 corridas na Benetton o Alesi não venceu nenhuma. Nem o GP de Mônaco de 96 onde ele teve chance de vencer e também quebrou. E aí, claro, a carreira dele entrou em absoluto declínio. Ele foi para Sauber, depois para Prost, fracassou com a Prost em 2000. A Prost tinha o pior conjunto técnico daquela temporada, com o motor Peugeot. depois veio o carro com o motor Ferrari, batizado o Acer e um fim de temporada muito melancólico na Jordan, onde ele trocou com o Frentzen. O Frentzen foi para Prost e o Alesi foi ocupar o lugar do Frentzen, tinha se demitido pelo Ed Jordan por deficiência técnica. Logo, o Frentzen, que dois anos antes brigava pelo título mundial em 99. Para vocês verem como é a Fórmula 1 e como ela era cruel com alguns pilotos e como foi cruel com o Jean Alesi, que teve um fim de carreira melancólico, ainda marcou um ponto em Indianápolis, acho, foi sexto colocado naquela corrida e acabou batendo com o Raikkonen em Suzuka na última etapa do campeonato. Conclusão, o Alesi fechou o seu cartel com 201 GP disputados, 32 pódios, que é uma marca bem respeitável, mas apenas uma vez ele subiu no topo. E há exatamente 28 anos, 28 anos, no GP do Canadá de 1995, dia 11 de junho, o dia do seu 31º aniversário. Hoje o Alesi é um quase senhor, tem 59 anos de idade, o filho dele, Giuliano, corre lá no Japão, não tem tanto destaque assim, mas é piloto da Tom's, mas é bem assim, assim, na GP3 não fez muita coisa, na Fórmula 2, na GP2 Series menos ainda, migrou para o Japão, está lá, está sendo feliz. E o Alesi, que encerrou sua carreira após passagens no DTM, no European Le Mans Series, também nas 24 horas do Le Mans, que ele disputou duas vezes, uma nos anos 80 de Porsche, 962, e outra de Ferrari, com a F-Corse, o Alesi ainda tentou uma disputa de Indy 500, mas tomou bandeira preta, porque o carro dele, que era um da Lara, que o motor Lotus, da equipe Fan Force, que era uma equipe de Indy Light, era muito lento. Ele só classificou porque o grid tinha 33 carros, eram 33 inscritos, ele largou de último, ele e a Simone Silvestre não tinham ritmo, e o Alesi foi excluído da prova por bandeira preta. E assim, terminou a trajetória do piloto, que já naquela oportunidade, acho que era em 2012, já estava com 48 anos de idade. E é isso, o TBT celebrou aí a primeira histórica inédita e única vitória de Giovanni Roberto ou Jean Alesi em toda a sua trajetória na Fórmula 1. Na próxima quinta-feira voltamos com mais, nessa sexta-feira tem Minis com História, o nosso quadro que a gente traz uma miniatura e conta a história envolvendo esse veículo, também como no TBT, ou é daqui, ou é lá de fora, duas e quatro rodas, é moto ou carro que a gente traz para vocês. A gente ainda vai decidir e bater o matelo desse Minis com História de sexta-feira, mas o TBT é esse, é Jean Alesi, vitorioso no GP do Canadá no dia do seu 31º aniversário. Que alto presente melhor que esse? Impossível. Tchau, pessoal, até a próxima quinta com mais um TBT. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!